Durante a 28ª sessão do ano, foram aprovados seis projetos de lei, sendo três deles enviados pela Prefeitura. Uma das propostas regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que poderá contribuir para a implantação de planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais na cidade. A segunda matéria institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deverá acompanhar o planejamento e a execução da Política de Desenvolvimento Urbano de São José, em especial a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da cidade. Já o terceiro projeto tem o objetivo de alterar uma lei já existente sobre a criação do Fundo Municipal de Transportes, prevendo que a entidade tenha uma nova possibilidade de fonte de recursos para se adequar ao novo modelo de transporte público. Outra matéria aprovada é de autoria da vereadora Dulce Rita. A proposta autoriza a Prefeitura a disponibilizar inscrições para as escolas de educação infantil e fundamental por meio da ferramenta digital Prefbook. A ideia é evitar aglomerações durante esse período de pandemia. Já na área da saúde e assistência social, foi aprovado o projeto do vereador Fernando Petit, que cria o programa de envelhecimento ativo, focado no bem-estar do idoso. O objetivo do programa é oferecer assistência aos idosos por meio da prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. Por fim, com a temática voltada para o esporte, os parlamentares também aprovaram o projeto do vereador Fabião Zagueiro, que institui no município o Dia do Esporte Amador. Ainda durante a sessão, os parlamentares também aprovaram o requerimento de autoria do vereador Zé Luiz, que solicita ao governo do estado a liberação de recursos destinados à manutenção de seis leitos de UTI na Santa Casa de São José para o atendimento a pacientes com covid, que podem ser desativados se os repasses não forem enviados. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.